É dia de leilão. Desde cedo que a Azafama começa nas instalações da Apormor, o local onde todas as semanas decorrem leilões de gado em Monte Moro Novo. Para os produtores que aqui vêm vender os seus animais, são sempre dias de expectativa e de incerteza. O leilão de gado, neste caso os alvinos, começamos logo às 7 da manhã nas quintas-feiras, em que o leilão está marcado, recebeu os animais. Os produtores deixam-nos aqui os animais, ali no nosso cais. Nós fazemos mais ou menos os lotes de acordo com os tamanhos e com as idades. São pesados, com estes serem pesados, vão para os nossos parques, dentro dos nossos pavilhões que temos ali fora. A Apormor, Associação para a Promoção do Mundo Rural, implementou há quase 30 anos os leilões de gado bovino. A experiência na compra e venda de bovinos foi um sucesso tão grande, que a Associação acabaria por alargar os leilões também aos ovinos, em 2012. Os leilões é talvez a forma mais transparente dos produtores, neste caso os produtores de bovinos e ovinos, comercializarem os seus animais. E de saberem se estão a produzir aquilo que o mercado quer, ou se têm que alterar os seus critérios de produção. E isso tem sido conseguido. Os animais só aqui entram, depois se estarem testados, se estarem todo o controle sanitário feito, com todo aquele protocolo sanitário. Para os produtores, eles chegam aqui, entregam os seus animais, sabem que eles são vendidos e no outro dia se quiter recebem o seu dinheirinho. E permite-lhes comparar com os outros produtores o que é que estão a fazer, se os seus animais são mais apetecíveis para o mercado ou se só menos. Os compradores vêm aqui, têm aqui os animais todos aqui à disposição, evitam de andar aí pelas explorações. Pouco a pouco, os compradores e vendedores vão ocupando o seu lugar nas bancadas. António Marques dos Santos, criador de ovinos e bovinos, no concelho de Montemoro Novo, trouxe alguns dos seus animais para venda. Eu hoje trago, como é o fim de um lote que tenho, trago uns animais mais pequenos do que é costume, são animais que estão entre os 15 e os 16 quilos. É um lote um bocadinho de esparmas, mas são animais com alguma qualidade. O caráter regular dos leilões permite aos produtores uma melhor gestão do seu rebanho ao longo do ano, sem ter que estar a concentrar a época de partos em alturas específicas. Esta regularidade, mês a mês, permite-nos trazer todos os animais. O animal que não estiver hoje pronto, daqui a um mês vai estar capaz de vir ao leilão outra vez. Portanto, esta regularidade para nós é positiva nesse sentido e permite-nos trazer todo o nosso efetivo para venda, todos os nossos produtos, trazê-los cá. O trabalho dos criadores de gado começa muito antes dos animais chegarem aos pavilhões da Apormor para serem licitados. Na herdade de São Mateus, a produção animal é um negócio familiar que tem passado de geração em geração. Quando António Marques dos Santos assumiu a atividade, juntamente com os irmãos, decidiram converter a exploração em modo de produção biológico. Esta exploração, como todas aqui na região, sempre teve uma grande tendência para o ovinho. E no nosso caso, no princípio dos anos 90, com a entrada da política agrícola comum, houve uma procura de uma especialização e deixámos ter ovelhas durante uma série de anos. E passámos a ter só vacas. Em 2004, quando nós optámos por converter esta exploração em modo de produção biológica, a entrada dos ovinhos para nós teve toda a lógica por duas razões principais. Uma foi uma diversificação da exploração e a outra foi um melhor aproveitamento e melhoramento das pastagens, porque a ovelha para nós é um grande melhorador das pastagens. E optámos na altura por duas raças de ovinhos, as duas do tronco merino, que para nós é a que tem lógica fazermos na nossa região e que está adaptada e que produz em condições muitas vezes adversas. Temos um rebanho marinho preto, com o foco de produzir borregos para carne, e temos outro rebanho de marinho precoce, com o intuito de criar reprodutores para vendermos reprodutores. Portanto, são as duas raças que nós trabalhamos, as duas dentro do tronco marino, e como digo, funciona melhor para nós. O efetivo de 400 ovinos tem como intuito responder a dois mercados específicos. O produtor comercializa parte dos animais para o mercado de carne, vendendo também alguns a criadores que vão acompanhar as últimas etapas do crescimento destes animais. Nós fazemos, por um lado, temos o merino precoce, como disse, o objetivo é criar reprodutores, para vender para outras explorações. E, portanto, esses animais são levados, fazemos uma escolha, uma escolha à volta dos três meses. Os animais que nós consideramos que têm qualidade para chegar a carneiros, separamos e fazemos uma criação à parte. O merino preto, o nosso objetivo de merino preto, para além de termos as fêmeas para renovar e aumentar, que é o nosso objetivo, ir aumentando o efetivo, tem depois o objetivo é criar borregos, que vamos vender no leilão de Montemor, o leilão da Apormor, para então os compradores, os engordadores, comprarem e levarem mais à frente. Portanto, acabamos de fazer também, à volta dos dois, entre os dois e os três meses, no mal de jimame e saem diretamente para esses engordadores. O solo, um recurso natural renovável, desempenha um papel essencial na produção agropecuária. Afinal, é a partir dele que brotam as pastagens que vão servir de alimento aos animais. E por isso mesmo, a rotação do efetivo, pelas várias parcelas da exploração, é vital para a regeneração do solo. Esta cerca onde estamos aqui agora, é uma cerca onde eu aproveito para fazer o afilhamento dos borregos. Portanto, as ovelhas paridas temos aqui, para estarem perto do monte, perto das pessoas, para estarmos a que podemos controlar melhor. E, portanto, esta cerca vai estar assim até fins de janeiro, fins de fevereiro, agora vai entrar o frio também. E depois, então, guardamos para fazer, durante a primavera, para poder crescer a erva e fazer pasto. Quando os borregos já têm mais de um mês, um mês e meio, levamos já para as outras cercas mais afastadas, cercas de montado. São cercas com muito boa pastagem, que esta região caracteriza-se por boas pastagens, com abrigo, porque montado faz um abrigo excelente. E aí, então, fazem o resto do seu acabamento, sempre na rua, sempre numa exploração de lógica extensiva. No entanto, a produção de alimentos, em modo de produção biológico, tem muito que se lhe diga. A alimentação destas ovelhas, em modo de produção biológico, para ser de uma maneira sustentável, tem que ser com produtos produzidos por nós. Portanto, nós fazemos feno, fazemos feno-oscilagem, e com as pastagens, como é óbvio, tentamos fechar o ciclo. Em modo de produção biológico, em anos, como foi o ano passado, anos muito difíceis e de grande seca, são sempre com custos que são muito difíceis depois de colmatar. Mas na gestão diária do seu efetivo pecuário, António Marques dos Santos conta com uma ajuda preciosa. O seu pequeno cão de raça Border Collie vai-o substituir-se ao pastor, conduzindo com habilidade os animais pela propriedade. O meu cão, que é o Ben, o Ben é um Border Collie, que veio da Irlanda, e eu trabalho já há algum tempo com Border Collies, e é muito difícil substituir um cão como este. Na experiência que temos, é que nós éramos 3, 4 homens atrás das ovelhas, e não conseguimos fazer o trabalho que um cão sozinho faz. É um cão criado e selecionado, com um instinto especial para o pastoreio, para as ovelhas, especificamente para as ovelhas, e que me permite, desde todos os dias, ele é que vem buscar as ovelhas ao campo com os borregos para levar para casa na altura em que elas parem, ele é que leva os animais ao curral, ele é que faz todo esse trabalho. Portanto, é um cão fundamental para o nosso maneiro. Hoje é dia de leilão, e os animais selecionados em breve estarão nas instalações da Apormor, o que representará mais uma venda para o jovem produtor da herdade de São Mateus. Nas instalações da Apormor, a hora do leilão aproxima-se. Enquanto José Miguel Sampaio assume a liderança tecnológica do leilão, explica como se desenrola o processo de licitação. Há todo o trabalho do escritório, os animais têm uma quebra de 3%, nós fazemos um jornal de leilão onde as pessoas podem consultar os seus animais, os preços de base, e depois o leilão processa-se de uma filmagem dos animais. Os animais não vêm ao ringue como no leilão dos bovinos. Os animais são filmados, com as nossas câmaras temos uns robôs nos nossos pavilhões, e vai-se processando ao leilão. Nós temos este programa desenvolvido por nós, a quais as pessoas vão buscar um comandozinho ali no nosso escritório e fazem a licitação através do nosso comando. Este monitor é o do início e o fim das licitações, ou seja, inicia um lote, as pessoas começam a licitar, chega a um certo momento, eu carrego aqui no outro para terminar o lote. Aparece um relógio de 5 segundos até do 5 ao 0, e as pessoas vão carregando novamente até que chegue ao 0, e aparece a entrega ao comando que a pessoa que está a licitar é entregue a essa pessoa. Este ecrã é o que está a se passar nos nossos pavilhões, ou seja, temos o lote número 1 e vamos seguindo por ordem numérica até ao fim, que é o lote 70 e tal, que acaba hoje. Este ecrã é o que as pessoas estão a ver e eu que controlo as licitações, controlo tudo. Sabia ainda que é possível a licitação ser feita online, permitindo que qualquer pessoa, à distância de um clique, tenha a possibilidade de adquirir um animal? Nós em 2021, no final de 2021, iniciámos as licitações também online. Portanto, adquirimos um programa, foi um programa feito para nós próprios, não era nenhum programa que existisse, foi feito à nossa medida, com aquilo que para nós era importante, onde está incluída a licitação online. Qualquer pessoa, pelo seu telemóvel, pelo seu computador, pode assistir, ou pode inscrever-se tanto e licitar também. O preço base de licitação é definido tendo por base a lei da oferta e da procura. Os preços base, há uma experiência que nós já temos, já fazemos os leilões há muito tempo, e pelos pesos, nós temos o peso de entrada, o qual é a 3% de quebra, para a barriga, como nós costumamos falar aqui no Alentejo, e com a minha experiência, e com a comunicação que fazemos com os compradores, e com quem vende, chegamos aqui a um preço que nós achamos ajustado, para se começar a licitar os animais. Tal como nos outros leilões, também aqui, o perugueiro, é a alma do negócio, assumindo um papel determinante no sucesso das transações. O Jorge, também já cá está na nossa casa há muito tempo, já tem a experiência de olhar para as pessoas e ver se o lote está quase vendido ou não, não é? O Jorge aqui, é a base de, vamos fazer mais rápido, vamos fazer menos, agora eles estão distraídos, tenho que fazer aqui uma conversa, para eles estarem mais atentos, o Jorge é aqui uma peça fundamental. Os dias de leilão contribuem para dinamizar a economia local deste concelho no interior alentejano. Nestas ocasiões, a restauração e o comércio não têm em mãos a medir. No leilão de bovinos, como é um por semana, aquilo é já uma rotina que se repete, portanto, as pessoas inscrevem os seus aneiros para virem aqui, muitas vezes com o mês de antecedência, conforme lá as previsões de saída dos produtores. Depois, na segunda-feira, os animais entram, aqui, no parque. É assim que está o nosso regulamento de leilões, têm que estar 12 horas, 18 horas, sem comerem, para o peso ser aquele que merecer credibilidade a quem compra. Da terça-feira, às 10h e 1h, começa o leilão, os compradores já estão, outros chegam um bocadinho mais tarde, que vêm de longe. e as pessoas por aqui, depois falam, conversam, na hora do almoço, à tarde, começa o carrego dos animais, saem, outros na quarta, é assim. Do leilão de ovinos, passamos para a herdade do outeiro, no Conselho de Évora, que se dedica à criação de gado bovino. Graças ao boom da exportação de bovinos vivos, sobretudo para Israel, a criação de gado bovino está em alta. Esta exploração aposta no cruzamento da raça charulesa com a raça angus, aportando assim um pouco mais de carne e de peso aos animais. A opção por estas duas raças deve-se às suas características geotécnicas e ao nosso objetivo de fazer por um lado reprodutores e por outro carne com qualidade do cruzamento entre as duas raças. O cruzamento destas duas raças é um cruzamento que demonstra um vigor híbrido muito grande e dá-nos animais com boas performances geotécnicas. São animais que crescem bastante, que têm condições corporais muito boas logo cedo. Ou seja, para mim, temos mais peso ao desmame ou mais peso à venda das novilhas. Criar animais em perfeitas condições de bem-estar tem impacto em todas as suas atividades, desde a sociabilização até à capacidade produtiva. E daí que o produtor esteja mais do que nunca atento aos seus animais. Nós temos a vacada principal, que é esta aqui, em que pomos à reprodução e tiramos os bezerros. Depois, os machos vendemos à desmama no leilão da Apormor e os pequenos, as fêmeas, vão fazer um circuito em regime extensivo em que vão entrar à reprodução no ano seguinte. As que nós colhermos serão vendidas também em leilão. Passam por três fases, a fase em que são anojas em que fazem fase de crescimento, depois passam para novilhas em que entram à reprodução e depois, mais tarde, entregarão a vacada ou serão vendidas como produtoras. O engenheiro agrónomo destaca a importância que os leilões têm para os produtores. Na nossa ótica, na ótica do produtor, o leilão é muito importante porque permite-nos não nos preocuparmos com a venda e ter ao nosso dispor o melhor do mercado. Ou seja, vão muitos compradores ali, sabemos que o preço será um preço de acordo com o mercado de já pagar porque há muita concorrência e depois ainda tem a mais-valia de não nos termos que preocupar nem sequer com a cobrança. A Apormor preocupa-se com isso tudo e o produtor só tem que levar os animais, entregá-los e a Apormor faz a comercialização, a cobrança e paga-nos. Regressamos a Monte Moro Novo onde a Apormor está bem ciente do contributo que os leilões têm para os produtores. Hoje, este espaço de venda e de compra de animais ao funcionar como uma bolsa de gado que estabelece os preços de mercado faz com que os produtores percebam melhor o valor dos seus animais. É um local de referência para todo o país. é um leilão. Antigamente, o Ministério da Agricultura publicava todas as semanas uma bolsa no mercado tendo atenção que se passava ali nos mercados tradicionais de Évora e assim. Agora, esse ninguém já não ia ligar a isso porque há uma bolsa de bovinos que também todas as semanas funciona no Montijo mas o que nós sabemos que é que ele conta é o que se passa aqui. É a Monte Moro. Também vêem o que se passa nos leilões de Évora e nos leilões de Porto Alegre e nos leilões de Beja na Ovibeira mas são muito menos animais e é aqui também que os produtores como Monte Moro é das zonas do país mais privilegiadas em qualidade de pastagens é aqui que os melhores animais mais produtivos também se encontram. Em relação ao número de bovinos transacionados 2022 foi o melhor ano de sempre dos leilões da Apormorze. Os bovinos foi em 2022 o ano que atingimos a maior quantidade que foram 32.500 os ovinos não foi tanto como foi em 2021 porque entretanto apareceram outros leilões aqui na zona em 2021 27.000 ovinos em 2022 foram 24.700 à volta disso este ano vamos a ver. Seguimos novamente até à propriedade de David Duarte em Évora. O produtor também está otimista e acredita que a criação de bovinos ainda tem potencial para continuar a crescer nos próximos anos. O mercado tem evoluído favoravelmente os preços têm melhorado no entanto tivemos um acréscimo grande dos fatores de produção que nos deixaram também com uma margem mais ou menos igual ao que tínhamos. No entanto em termos de futuro penso que talvez seja favorável porque não há muita oferta de carne atualmente e penso que será importante para as pessoas também saberem que a carne é produzida mais localmente e em regime extensivo como é nesta zona aqui de Montemor e onde nós estamos. De forma que penso que será um mercado de futuro que penso que ainda terá caminho para aumentar para crescer. De volta à herdade de São Mateus António Marques dos Santos revela que a dinâmica criada pela exportação do gado bovino também chegou à raça ovina fazendo com que esta fileira esteja a atravessar também um bom momento. Tivemos uma alteração muito grande com a questão das exportações. Nós como já disse estamos desde 2004 a voltar a criar ovelhas portanto já comigo à frente da exploração o nosso consumo é muito difícil é um consumo para a Páscoa e para o Natal e o resto do ano é muito baixo é muito difícil condicionava-nos a nós a produção nós tínhamos que produzir para essas épocas específicas hoje em dia com a exportação e com o movimento que isso criou e a procura contínua nós podemos procurar já produzir nas alturas melhores porque temos um mercado estável enquanto houver esta exportação portanto há uma procura estável ao longo do ano que é muito importante para nós. Este novo folgo reflete-se naturalmente no preço pago pelos animais aos produtores. Até há pouco tempo eu vendia aqui borregos ao mesmo preço que o meu pai vendia nos anos 80 para terem noção de como é que estava e hoje em dia não hoje em dia o borregue está com um preço bom francamente bom um preço que não fosse este aumento brutal dos fatores de produção seria um preço muito bom assim compensa acabamos de não ter um grande lucro porque os custos também aumentaram muito mas a nível de preço é um preço muito bom. ainda que a produção animal atravesse um bom momento a Apormor tem sentido um grande desacompanhamento por parte das autoridades oficiais para a associação é necessário mais do que nunca um maior reconhecimento da pecuária enquanto atividade económica que contribui para fixar as populações em territórios rurais As autoridades do Governo Central não se aperceberem da importância que nós temos para o país e para como também como produtores de alimentos para as populações e cuidadores também do ambiente dos nossos ecossistemas rurais nós temos que demonstrar que somos importantes e queremos demonstrar isto e que as pessoas das cidades dos meios urbanos percebam o importante que nós somos para o país todo Regressamos à exploração ovina onde António Marques dos Santos traça os seus objetivos futuros aumentar pouco a pouco o efetivo e para isso conta como sempre com a ajuda do seu fiel amigo Ben Nosso objetivo é aumentar as ovelhas que nos vai aumentar todo o trabalho que só é possível com a ajuda do meu Border Collie Bora Ben Volta que eu pei Ben que eu pei que eu pei que eu pei